Música Fala pessoal! Fala pessoal! Bem-vindos aqui a mais um episódio de Vamos Trilhar. Hoje a gente está indo fazer a trilha do Mirante, da Cascatinha Taunai, que fica aqui na Floresta da Tijuca. A gente deixou o nosso carro aqui no meu recanto, que fica do ladinho do centro de visitantes da Floresta da Tijuca. E agora a gente está subindo aqui pela estrada para pegar o início da trilha. Música Bom, cinco minutinhos de subida lá da estrada. A gente chega aqui nessa parte, que tem a trilha para a Ponte Pécio. E aqui na esquerda, a trilha para o Mirante da Cascatinha. Música Bom, depois de cinco minutos ali do iniciozinho daquela trilha que a gente pegou lá na estrada, a gente chegou aqui nessa bifurcação, que seguindo para a esquerda vai lá para a Capela Mairinque. E seguindo para a direita, a gente vai lá para o Mirante da Cascatinha, para o Alto do Cruzeiro e para o Museu da Suge. E a gente vai seguir lá agora para o Mirante. Música Bom, depois de dois minutos que a gente veio daquela outra bifurcação, a gente chega nessa. A gente pegando o caminho aqui da esquerda, a gente vai para o Mirante da Cascatinha. A placa indica que são dez minutos de caminhada, só 650 metros. E depois a gente vai aproveitar também para dar uma passadinha lá no Alto do Cruzeiro, que só são mais 350 metros de caminhada. Bem tranquilo. Música Bom, depois daquela outra bifurcação, a gente deu uma corrida até aqui, né? Chegamos para mais uma, indicando 450 metros agora. Falta pouco, vamos lá. Até o Mirante da Cascatinha, falta bem pouquinho, vamos lá. Música Bom, dez minutinhos depois daquela bifurcação, foi um trecho um pouquinho mais íngreme, né? Tem várias subidinhas, tem algumas descidas também, sobe-desce. A gente chega aqui no Alto do Morro do Visconde, né? Que é onde fica o Mirante da Cascatinha. E agora a gente vai poder ter a vista. Vamos lá. Bom, chegamos aqui no Mirante da Cascatinha do Talonai, onde a gente pode ver a Cascatinha, a gente pode ver a Pedra do Conde, o Morro da Anhanguera e o Pico da Tijuca. Muito bonito. Música Bom, depois de a gente ter passado lá no Mirante da Cascatinha, como prometido, a gente vai lá no Alto do Cruzeiro agora. Vamos lá. Música Bom, quase cinco minutos depois daquela bifurcação, a gente chegou aqui no Alto do Cruzeiro, que não é um lugar que tem vista, né? Não é um mirante, mas é um atrativo histórico daqui da Floresta da Tijuca, porque aqui era onde eram realizadas as missas ao ar livre, na época que aqui na Floresta da Tijuca tinha várias fazendas de café. Então, olha só que lugar. Música Bom, se você quiser, você ainda pode completar o circuito, indo aqui em direção ao Museu do Açude, que leva aproximadamente 20 minutos de trilha, mas a gente não vai fazer o que a gente chegou um pouquinho tarde e agora a gente vai voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Música Música Cerramos aqui a nossa trilha para o Mirante da Cascatinha e também do Alto do Cruzeiro. A gente levou mais ou menos 40 minutos para fazer as duas, a trilha em sua maioria é plana, então ela é uma trilha bem tranquila de fazer. É isso. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e siga a gente nas redes sociais. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima. Música 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 Música